Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Eu fui no baile, eu fui no baile E ela já tava lá Eu me lembrei de como tudo começou Tava muito louco, nem sabia onde ia ficar De lança jack com melzinho do amor Esse é o bonde dos moleque, muito louco de bailinha Não conhece o quarteto, que nunca perde a linha Tchau, mas geral do bonde, vai rolar a puta rir Taca, 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 pica nessa mão fina Taca, 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 pica Eu vou falar no seu ouvido, pra te deixar estigado Com o bico do peito, acesa e com a xerequinha molhada É pouco, é pouco, é pouco as palavras que nós bota firme Nós maceta, mas fuga até lá com raiva Bota, 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 bota firme Bota, 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 bota firme Bota, 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 bota firme Bota, 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 bota firme Esse é o DJ, já tá dando o toque do Mandela Tá, tá barulhando tudo Eu fui no baile, eu fui no baile E ela já tava lá Eu me lembrei de como tudo começou Tava muito louco, nem sabia onde ia ficar De lança jack com melzinho do amor Esse é o bonde dos moleque muito loucos de bailinha Não conhece o quarteto que nunca perde as linhas De chama geral do bonde pra rolar a putaria Taca, 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 pica nessa novinha Taca, 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 pica Taca, pica, taca, pica nessa novinha Taca, 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 pica Taca, pica, taca, pica nessa novinha Eu vou falar no seu ouvido pra te deixar estigado Com o bico do peito aceso e com a xerequinha molhada É pouco, é pouco, é pouco as palavras que nós bota firme Nós maceta, vai fugir até lá com o raio Bota, 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 bota firme